Ela sobe na moto da mãe pinadinha, jogando o cabelo, ela toda lindinha, de short, eu curto os amigos, tá vendo? Que ela tá de marquinha, e tá na vinha delícia, ela tá de marquinha de fita, ela não sobe a minha cabeça, tá começando a lepinha, e tá na vinha delícia, ela...